Oi Mulher 40+, tudo certo? Hoje a gente vem falar de um assunto muito sério e muito importante. Se você é novinha, já anota e já manda esse vídeo pra uma amiga, que é sobre menopausa precoce. Sim, menopausa precoce. É algo que eu não tinha conhecimento e estou tendo agora. A menopausa, em geral, nas mulheres, acontece entre 45 e 55 anos. É nesse período que começam a aparecer os primeiros sintomas, há alguma alteração e depois disso, né? Porque a menopausa em si é quando a mulher fica um ano sem nenhuma menstruação. Encerrou esse ciclo e daí que é contada a menopausa, tá? Mas a menopausa precoce, que é o que eu estou passando no momento, e é por isso que eu quero trazer esse vídeo pra vocês, porque eu não tinha informação de que isso poderia acontecer. E eu achei muito importante, então eu vou começar um quadro aqui, tá? pras mulheres 40 a mais, sobre a menopausa, sobre os suplementos, as vitaminas, tratamento, tudo que a gente junta vai passar e vai viver. E sim, é legal, é perfeito, porque é uma fase que toda mulher vai passar. E quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai passar por esse período, tá? Então, no meu caso, a minha primeira menstruação foi aos 11 anos de idade, e agora, quando eu estou com 45, quase 46, eu comecei desde julho, né? Nós estamos no dia 9 de novembro. Desde julho eu comecei, a 2020, tá? Eu comecei a ter uma menstruação intensa. Então, foram muitos dias de fluxos, fluxos muito intensos, intensos a ponto, assim, de eu usar o absorvente noturno durante o dia. Era esse o nível da intensidade. E, tipo assim, eu já estava andando com dois pacotes dentro da bolsa, porque um não estava dando conta do recado. Estava assim a situação. Então, e o que que acontecia? Vinha a menstruação, eu ficava quase o mês todinho menstruada, parava ali, às vezes, uma semana ou dois, três dias, depois continuava de novo. Quando foi em setembro, foi, assim, um choque, porque ela não parou. Não parou, foi o mês inteiro. E aí, quando foi em outubro, eu fui no médico, porque, olha, não parou, e o que que eu faço, né? Um remédio. Então, o médico pediu pra esperar um pouquinho, pra esperar, pra ver se ia parar. Aí, quando foi mais ou menos no meio de outubro, parou durante duas semanas e voltou de novo. Aí, nesse caso, pra o médico conseguir me examinar, então, ele me passou o anticoncepcional pra cortar a menstruação. Então, eu comecei a tomá-lo na semana passada, agora em novembro, que foi o mês de outubro todinho, né? Com a menstruação. Então, eu tive que começar agora em novembro. E aí, agora, tá acalmando. Não parou 100%, pra você ter noção do nível, da força que isso está. Ele tá, a menstruação tá com fluxo bem fraquinho, mas tá parando. Então, ok, eu espero que pare pro médico, né? Poder me examinar e fazer os exames necessários que a gente precisa fazer. Então, se, de repente, a sua menstruação está desse jeito, muito desregulada, já anota ali que tipo, ok, deixa eu ficar de olho. Outro fator importante que aconteceu também comigo foi eu sentir muito frio. Sim, muito calafrio. Mas, assim, aquele calafrio, assim, da ponta do pé até a cabeça, assim, que subia, assim, era um frio, um frio que eu chegava a tremer desesperadamente de frio. Um frio. E, de repente, em outro momento, eu sentia calor. Não assim em seguida, tá? Tipo, no outro dia, em outro momento, em outro horário, eu sentia calor. Mas não aquele calor que, geralmente, as mulheres na menopausa sentem, aquele calor, né, que eu lembro o que minha mãe falava, minha avó falava, sentia, assim, da barriga pra cima e chegava até a fica vermelha, assim. Não. Eu sentia um calor, sabe quando a gente, tipo, veste a roupa pro frio e depois abre aquele sol e você fala nossa, agora eu tô com calor, eu tô quente, tô suada. Era isso que eu sentia de vez em quando, ainda assim. Então, eu sinto mais calafrio do que calor, tá? Geralmente, no meu, é o contrário. Mas, em algum momento, me dá esse calor aí, tipo, se eu tô dormindo, eu descubro. Se eu tô com alguma roupa, eu abro o casaco, tiro o cachecol. Mais ou menos assim, esse calor, tá? E outros sintomas que também pode ser essa menopausa precoce, tá? É você ter incontinência urinária ou infecção urinária demasiada. Então, começa ali a ter esses casos, tá? Só um parênteses aqui, porque muitas vezes as mulheres, principalmente as que já tiveram filhos ou fizeram muito esforço físico de peso, podem estar com o assoalho pélvico precisando fazer aqueles exercícios. Então, se de repente, às vezes, você tá com essa incontinência urinária, dá uma analisadinha, vê os exercícios pra parede pélvica, porque às vezes, simplesmente, é só isso. Não tem a ver com a menopausa precoce, tá? É só pra vocês entenderem. E o que que acontece? Com essa menopausa precoce, é necessário o médico pedir vários exames, como a ultrassom transvaginal, pedir de estomestria óssea, uns exames de sangue, inclusive, pra verificar tireoide, né? E isso tudo eu preciso fazer, mas, enfim, ela tem que parar pra regularizar, e principalmente, né, pro ultrassom, porque senão não tem como, pra ver como é que tá ali dentro, né, tudo bonitinho. Você, mulher 40+, fica muito atenta, caso você tenha um desses sintomas, e você esteja nessa faixa etária, verifica direitinho quando foi a sua primeira menstruação, procura sempre marcar as datas do seu período menstrual, fluxo, um aplicativo que me ajuda demais, e é gratuito, é esse aqui, o Clui. Ele é maravilhoso, porque nele você marca a data que veio a menstruação, se o fluxo, se tá intenso, se tá médio, se tá fraco, se tá pouco, se você teve, sentiu alguma dor, se você teve algum problema na pele, se teve alguma coisa de cabelo, enfim, ele te faz um monte de perguntas, e isso é legal, porque você deixa tudo ali, tudo anotadinho. Ou seja, quando você vai ao médico, fica muito mais fácil, porque o celular a gente sempre tem na mão, então, ó, você tem todas as respostas, as perguntas que o médico pode fazer pra você. E isso é muito importante, principalmente nesse período de investigação, né, pra confirmar, ok, é uma menopausa precoce? Não, é outra coisa, então o que que é essa outra coisa? Você vai me investigar, e essas informações precisas do seu ciclo menstrual fazem toda a diferença pro médico, é muito importante isso. Então, baixa esse aplicativo, ele é gratuito e te ajuda demais, tá? Caso, né, você tenha esse diagnóstico de menopausa precoce, uma das coisas que o médico, inclusive, já até falou, é a questão do cuidado com a alimentação. Então, isso é bom desde lá atrás, né, você evitar bebida alcoólica, drogas, cigarro, e ter uma alimentação balanceada, com muita verdura, legumes, né, ter aquela comida, assim, mais balanceada, menos gordura, mais proteínas, principalmente pra nós, porque depois dos 40 fica um pouco mais difícil o emagrecimento, justamente toda essa perda, né, hormonal que o corpo tem, então é bom você já tá ali bem controladinha, de preferência bem perto do seu peso ideal, pra poder manter, fica muito mais fácil, tá? É muito importante a gente lembrar que a atividade física faz toda a diferença pra corpo, alma e mente, né, pra tudo, mas principalmente nesses casos da menopausa precoce, porque devido a esse balanço hormonal que a gente vai ter, vai passar, que é natural, mas a gente passa, dá muita alteração no nosso humor, na nossa libido, na questão até, inclusive, pra quem tem tendência a ter depressão, te dá um ataque de choro do nada, você fica mais sensível, então devido a isso, ou agressiva, né, depende da personalidade da pessoa. Então, esse balanço hormonal precisa ser cuidado, e quanto mais cedo você fizer os exames, você detectar isso, o médico já te passar, ou uma reposição hormonal, ou até mesmo com uma alimentação super restrita, pra você poder cuidar, fica muito mais fácil, você vai ter menos sintomas, tá? A partir do momento que você consegue controlar bem a sua alimentação, vários sintomas de, várias doenças são eliminadas do seu corpo, porque essas doenças são eliminadas do seu corpo. Então, eu vou começar no canal, um quadro falando sobre a menopausa, tudo que eu for vendo com o médico, tudo que eu for aprendendo, eu vou trazer pra vocês, porque pra mim também está sendo novidade, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês, a gente vai conversando, então se você tem alguma dúvida, alguma outra questão, deixa aqui pra mim, e aí quem sabe, até quando eu for no médico, eu já pergunto, converso, tiro maiores dúvidas e trago aqui pro canal. Então, pra isso, lembra de se inscrever aqui no canal, pra você ficar ligada nas nossas novas conversas, tá legal? Um beijo, mulher, e até o próximo vídeo. Tchau!